Vamos começar na A. Esse varado aqui, todo mundo no servidor norte-americano fazia. Todo mundo no servidor NA fazia. Só que ninguém no BR conhecia porque ninguém fazia. Quando eu joguei no NA, a primeira vez, os caras já faziam aqui, ó. Os caras varavam o mapa. Quem começou a varar esse mapa foi o pessoal do NA, velho. Esse aqui todo mundo faz. Todo mundo vara. Claro, NA. Esse mapa aqui, ó, é onde vara. Lugares que varam aqui, seguindo a ordem. Essa caixa verde, todo mundo vara. Quando o cara que tava aqui na Spike, pegando ele. Essa parte metal, ela só vara na pontinha, mas nem vale a pena varar, tá, gente? Abre mesmo, ó. Sempre abre esse pixel, nunca vara ele, beleza? É, vamos lá. Outro pixel legal. Aqui, pixels pra varar aqui. Aqui, mano, põe a mira também, gente, nesse gerador. Não fica tentando varar esse bagulho. Põe a mira, velho. Não tem... Se gerador é mira, não tem que ficar varando nada, não. Ou taca a granada no canto, ou você mira. Porque não dá pra ficar varando isso aqui. É... Tá, mirando aqui em cima. Gente, isso aqui vara tudo, ó. Isso aqui vara tudo. Então, se o cara tá na esquerda, mira certo, vara tudo, velho. Tá vendo, ó? Vara muito ele. Se o cara tá na direita... Vara ele também, ó. Beleza? É... Aqui em cima do céu, que vara. Isso aqui vara tudo também, ó. Tudo isso aqui vara. Tá vendo? E... Acho que é isso. O varado mais utilizado são esses. Os varados mais utilizados são esses. Tá, varados funcionais aqui, velho. Esse tubo todo vara, ó. Esse tubo todo vara. Então, sempre que você vê... Aqui eu sempre tive curiosidade, mas acho que sim. Sim. Isso aqui tudo vara também. Tá vendo? Aqui da cozinha. Isso aqui também vara tudo, gente. Tudo isso aqui vara, ó. Tudo isso aqui vara, ó. Tudo isso aqui vara. Isso aqui vara também, ó. Tudo isso aqui vara. Isso aqui vara também. Isso aqui vara também. Ó, varas importantes. Esse é o mais importante. Pra você mirar o cara do plant, ó. Alinha as linhas aqui. Pontinha da caixa. Tira sempre aqui. Beleza? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Sempre pra varar o cara plantando, o cara tá ali, ó. Aqui, ó. Sempre ali, beleza? Sempre ali. Tá, varados importantes aqui na B. Isso aqui tudo vara. Tudo isso aqui vara. Bom, outros varados importantes aqui. Esse aqui, ó. Pinga aqui, Spike. Aqui. Deixa o cara não paredar. Mata ele. Plantando. É, aqui na verde, todo mundo vara errado essa p... Gente, pelo amor de Deus. Tá vendo essa parte de metal? Só vara a parte verde, ó. A parte de metal não vara. Olha aí, vem. Olha bem, ó. Essa parte, ela não vara, gente. Para de tentar varar essa merda. É pra varar aqui, ó. O pessoal tenta varar essa caixa também assim. Não vara, gente. Não vara, assim. Esse pixel não existe, gente. Esse pixel existe, ó. Mas esse aqui não existe. Porque tem uma placa de metal aqui, ó. Só não vara. Aqui também é a mesma coisa. Você tá aqui, você vara aqui, ó. O cara plantando a Spike ali. Mesma coisa. É... Pra você varar o plant aqui, tá, gente? Ó. Beleza? Tem uns varados inúteis. Aqui vara tudo também. É só nível de conhecimento pros tarados aí. Isso aqui vara que nem papel, gente, ó. Isso aqui vara que nem papel. Isso aqui vara que nem papel. Aqui também tem uns varadinhos aqui também, ó. Cara, eu vou falar um bagulho. Eu acho que esse mapa inteiro vara. É muito raro você aceder... É... 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 Muito raro. E vou ensinar os varados aqui pros tarados de varar, ó. Eu varo muito isso aqui, ó. Sabiam dessa ou não? O cara fica aqui, ó. Matei muita gente assim já, tá, gente? Encosta aqui. E vara aqui, ó. Esse aqui... É o varado mais legal. Outro varado que eu faço muito... Eu faço aqui. Ó, uma... Eu vou ensinar pra vocês um pixel que eu tenho feito muito e dá muito certo. Eu venho aqui, ó. Encosta aqui. E limpo o cara que fica ali, ó. Nessa fresta, ó. Outro pixel roubado é esse aqui, ó. Esses pixels ninguém faz, tá, gente? É muito forte. Ninguém faz. Tá. É... E você pode varar também de outros níveis, tá ligado? Tipo, outros lugares. Tem gente que vara daqui, ó. Ó isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mas tem gente assim já também, ó. Você pega e vara bem aqui nessa linha, ó. Tá bem fácil pra vocês, ó. Ó que delícia. Olha que delícia. Você pega o cara aqui, ó. Tá vendo? Tem gente que tá varando assim, né? Você vara o cara entrando aqui, ó. Ah, eu acho que é isso. Se você quiser varar o cara subindo, conta uns dois segundos. Vara e volta. Tá bom? Serve também. Mas acho que é isso. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.